Eles nasceram elas, mas nunca foram felizes. Elas nasceram eles, mas nunca se sentiram felizes. Nesse vídeo você vai conhecer um pouco da história de 10 famosos brasileiros, alguns que são trans e talvez você não saiba, mas que fazem muito sucesso nas telinhas, telonas e também nas suas redes sociais. Mas curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal Clóx Social. Começando! Oi, gente! Tudo bom? Já curtiu o vídeo? Dá uma força para o nosso canal e vamos lá! Conferir um pouco da história de 10 famosos que são trans e que, bom, muita gente talvez não saiba. Começando então por Tammy Miranda, o filho da Gretchen, faz sucesso com ela desde o início dos anos 2000, talvez final dos anos 1990. Já namorou famoso, também já namorou famosa e muita gente sempre acompanhou a carreira do Tammy. Desde a época em que ela pousava nas revistas, fazia filmes, fazia novelas como Salve Jorge na TV Globo e também depois da sua transição de gênero. Vamos lá! Não usar a palavra transformação, é transição. É quando alguém muda de um sexo para outro. E foi assim com o Tammy. Em meados de 2015, o Brasil começou a acompanhar a sua transição de gênero. Já casada com Andressa Ferreira, se tornando mãe do Bento, a Gretchen diz que no início achava complicada essa história. Talvez para ela não fosse muito fácil, mas ela conseguiu dar sim. Do início até hoje, amor, muito amor ao seu filho. O Tammy deu orgulho à Gretchen. Se tornou um pai de família, se tornou um cara que faz comercial de TV, se tornou vereador por São Paulo em 2020 e agora, em 2024, se tornou um dos 10 vereadores mais votados do Brasil, com mais de 50 mil votos. Muita gente dizia que ele não ia ganhar a eleição porque se tornou um homem trans conservador. Outras pessoas dizem que não, que talvez sua liderança, talvez sua história falasse muito por ele. Na verdade, para muita gente, Tammy sempre foi um guerreiro. Ele enfrentou o Brasil inteiro com sua história e resolveu, sim, transicionar e se tornou um grande exemplo de pai, de vereador e de um grande filho para a Gretchen. Já a mineira Leandra Duarte, ou Leandrinha, como é conhecida nas redes sociais, já é famosa desde 2015, 2016, quando começou a ficar realmente conhecida ali nas redes sociais. Com Carlinhos Maia, com Lucas Guimarães, com outros amigos, Leandrinha sempre chamou a atenção de muita gente. Porém, sua trajetória não começa aí. Lá em meados de 2008, ela escrevia páginas, blogs nas redes sociais, comentando como era a vida de uma pessoa trans, cadeirante, baixinha, com um corpo que foge dos padrões da sociedade. Mesmo assim, Leandrinha disse que nunca se intimidou. Apesar de sofrer alguns preconceitos, ela sempre se sentiu como uma guerreira, como alguém que tem que mostrar para as outras pessoas que, mesmo se sentindo diferente ou não, ela pode ser uma guerreira, pode ser uma influenciadora para muita gente. Hoje, ela tem milhões de seguidores nas redes sociais e, inclusive, tem um namorado, que, vez ou outra, ambos se tornam polêmicas e muita gente já viu essas histórias no Rancho do Maia. Entre idas e voltas, Leandrinha é, com certeza, um grande exemplo para muita gente. Uma mulher com transtornos diferente do padrão da sociedade. Se, às vezes, não é fácil para uma mulher mais gordinha, mais pretinha, nordestina, vinda do interior, Leandrinha nunca baixou a cabeça e sempre pediu respeito. Onde chegou, sempre foi apresentada como influenciadora de muito sucesso, principalmente nas redes sociais. Vamos se orgulhar dela. Já a cantora JA faz sucesso com o público da TV desde pequenininha, jovenzinha, quando começou a aparecer, soltando sua voz, no programa Raul Gil do SBT. Conquistou, inicialmente, o público gospel. Inclusive, chegou a ganhar um boeme. Era, e é até hoje, uma das maiores vozes que já passaram no palco do Sr. Raul Gil. Porém, ela diz que nunca se sentiu feliz. Que, desde criança, desde jovem, ela sempre se reconheceu como uma mulher trans, como uma pessoa que não se identificava com seu sexo. Para sua mãe, para seus pais, para as pessoas e para a família mais próxima, eles conseguiam entender que a JA não era feliz. Em meados de 2019 e 2020, JA então resolveu aproveitar o processo da pandemia para começar sua transição de gênero. No início, sofreu muito preconceito, principalmente do público gospel, do público conservador e evangélico, que era quem curtia suas músicas. Mas ele não ligou. Seguiu em diante, fez mudança, fez cirurgia, acrescentou seios, transicionou seu cabelo e sempre se assumiu assim. Muita gente achava que ela iria mudar de ideia, iria retornar à carreira gospel como um cantor. Mas isso não aconteceu. JA diz que sempre contou com o apoio da família. E quem ainda não a apoiou, bom, ela está esperando que comece a apoiar. Em 2023, 2024, ela conseguiu a mudança de nome. E agora, JA se chama Ela. E segue cantando música pop, reggaeton e fazendo muito sucesso, principalmente, entre esse público ainda gospel, que com certeza gosta de sua voz, gosta de sua música. E a gente fica torcendo por ela para que continue brilhando na sua carreira. Já Maia Massafera, com certeza, dispensa a apresentação de muita gente que está acostumado com as redes sociais. Maia, quando era Matheus, começou sua carreira trabalhando e estudando moda. Chegou a trabalhar em algumas revistas internacionais, inclusive na Europa. Quando voltou ao Brasil, se tornou apresentador do video show, da rede TV e ganhou seu próprio canal, o Hotel Massafera, que fez muito sucesso, principalmente entre as celebridades. Em 2023, Maia transicionou. E foi uma grande surpresa para muita gente, principalmente, quando ela apareceu com esse novo visual, sem falar. E muita gente teve a curiosidade de saber como seria a voz da Maia Massafera. Pois é, o tempo passou e ela se mostrou uma mulher diferente. Uma mulher trans com uma voz aveludada, feminina e melhor, conseguindo ainda manter grande parte do seu público. Claro que a Maia Massafera enfrenta preconceitos como qualquer outra mulher trans, mas ela até vem pedindo nas redes sociais que muita gente, principalmente as de mente aberta, comece a chamar todas as travestis de mulheres trans. Na verdade, alguém que se sente uma mulher merece respeito. Claro, elas sempre serão mulheres trans, mas sendo homens trans, mulheres trans, a Maia Massafera pede que a gente tenha muito respeito, principalmente porque todos eles ou elas são pessoas como eu e como você. Mas a Maia Massafera continua polêmica nas redes sociais e para muita gente é uma espécie de modinha virar ou se tornar um homem trans ou mulher trans. Ela diz que não. Então vamos abrir uma discussão aqui no vídeo. Hoje em dia tem muita gente transicionando. Vários meninos, meninas, senhores, senhoras, mudando de sexo e querendo se chamar ele ou ela. Pode ou não pode? Para mim e para muita gente são simplesmente pessoas que passaram a vida inteira dentro do armário e que agora vêm pessoas como Tami, Maia Massafera, Leandrinha transicionando e se expondo nas redes sociais e aí ganhando vontade de mostrar quem realmente elas são. Para outras pessoas, as mais conservadoras, isso não existe. Na verdade, elas são pessoas que estão indo no modismo. Você, o que é que acha? Me conta aí que eu quero saber. Leate ficou famosa por seus próprios méritos lá na Europa. Modelo linda, famosa, desde o início dos anos 2000, se tornou capa de muitas revistas nos Estados Unidos e também na Europa. Aqui no Brasil, a Leate ficou famosa por simplesmente ser filha do jogador Toninho Cerezo, que jogou no São Paulo e jogou a Copa do Mundo de 1990 na Itália pela seleção brasileira. Eles chegaram a dar várias entrevistas, inclusive para Pedro Bial e o Cerezo contar que nunca foi problema para ele. Se as outras pessoas, se a sociedade tinha algum problema com isso, para ele não foi. Ele sempre percebeu, desde criança, que a Leate era uma menina e se comportava assim e era feliz assim. E o pai sempre aceitou. Leate trabalhou também com revistas de moda, chegou a desfilar nas maiores passarelas de Milão, Paris, Nova York e sempre, até hoje, faz muito sucesso. Se alguém perguntar para a Leate se ela é feliz ou não, transicionando assim, você acha que, com a carreira maravilhosa que ela tem, com a super aceitação da família e dos fãs, eu acredito que ela é muito feliz do jeito que ela é hoje e que, para mim, sempre foi. Afinal, a família, desde que percebeu, quando ela ainda era criança, sempre a apoiou do jeito que ela quis viver. É ou não é? Já Tarsio Blunt se tornou um ator super conhecido na TV Globo, fez novelas como Verão 90, Salve Jorge, vez ou outra aparece dando entrevistas na TV e também na web. Tarsio disse que na cabeça dele, para ele, nunca foi problema ser um homem trans, que se alguém viu algum problema ali, não é da conta dele. Segundo ele, não sofreu muito preconceito em casa, mas demorou um pouco para a família começar a entender todo esse processo, que, para ele, começou por volta dos 20 anos de idade, quando ele resolveu transicionar e se aceitar com o corpo masculino. Hoje, ele já pousou para grandes revistas brasileiras, além de participar de vários desfiles de moda, e, claro, vez ou outra, aparecer aí, na minha TV, na sua TV, sempre fazendo muito sucesso. O Tarsio, nas redes sociais, sempre diz, eu não preciso que as pessoas me aceitem, eu preciso que as pessoas me respeitem no meu direito de cidadão, de ser aquilo que eu quero ser. Pode ou não pode, me conta que eu quero saber. Já a Erika Hilton é uma das deputadas mais votadas da história do Brasil, uma mulher negra e mulher trans. Em meados de 2015, ela ficou muito conhecida nas redes sociais, quando uma empresa de ônibus de São Paulo não quis emitir uma passagem com seu nome, Erika. Pois é, e aí ela estourou nas redes sociais, tanto por seu discurso, por sua fala sempre imponente. Erika passou por uma história super interessante. Desde que nasceu, menina, sempre foi aceita por sua mãe, que sempre a viu como uma menina trans, como uma mulher trans. Porém, depois dos 10 anos de idade, a sua mãe resolveu participar de uma igreja super conservadora, e aí, parece que atendendo pedidos de religiosos, acabou expulsando a filha de casa. Erika foi morar nas ruas de São Paulo e chegou, infelizmente, a vender seu corpo para se manter viva em algum lugar e não morar na rua. E aí, seis anos depois, a mãe resolveu reconhecer que estava errada e chamou a filha de volta para casa. Até se tornar uma advogada, e aí ela não parou mais. Em 2019, ela foi convidada para ser candidata a vereadora em 2020 pelo PSOL em São Paulo. Ganhou a eleição. Em 2022, se candidatou para deputada federal e foi um fenômeno de votos. E agora, em 2024, com sua força de vereadora e deputada, conseguiu eleger sucessoras em São Paulo, pessoas trans. E segundo Erika, a luta não para. Ela, com a ajuda de muitas outras mulheres trans e homens trans, conseguiram formar no Brasil, em 2024, o maior número de pessoas trans candidatas em uma eleição. Pode ou não pode? Se Erika Hilton vai se tornar senadora, governadora, presidente, alguma coisa, eu não sei. Mas para alguém que já morou na rua, ela foi muito longe. Concorda ou discorda? Já a Gabriela Medeiros ficou famosa no Brasil inteiro, quando deu vida a Bubba, no remake de Renascer, na TV Globo, em 2023 e 2024. Se tornou uma das personagens mais queridas, principalmente porque nos anos 1990, a personagem Bubba foi vivida por uma mulher cis, alguém que nasceu mulher. Porém, a personagem Bubba era uma personagem trans ou com transição de gênero. Uma coisa assim, indefinida. Já em 2023, foi uma vitória para muita gente, quando a Gabriela Medeiros foi escolhida. Sua transição de gênero começou por volta dos 15 aos 20 anos, quando ela trabalhava no mercado financeiro, na Faria Lima, em São Paulo, e foi descoberta por Bárbara Paz, que viu ela cantando, interpretando e teria enviado o vídeo para a TV Globo. E aí, a Bubba, ou a Gabriela Medeiros, foi escolhida. Bom, a gente espera que o sucesso da Gabriela Medeiros não pare por aí, e que ela ainda faça muitas novelas, filmes, teatro, para a gente curtir. Essa pessoa fez muito sucesso e, com seu carisma, conquistou o Brasil em Renascer 2024. Já a Adris, Gabriela Lohan fez muito sucesso quando apareceu nas telinhas da TV Globo, às 19 horas, na novela Cara e Coragem. Sua personagem ganhou com carisma o coração de muita gente. O que muita gente não sabe, é que ela passou por um processo de resignação sexual, onde ela precisou viajar para Bangkok, na Tailândia, para fazer todo esse processo. Durante os dias que passou lá, antes e depois, ela contou para todo mundo nas redes sociais como era se sentir uma nova mulher ou uma mulher trans. E aí, muita gente começou a entender melhor todo o seu processo. Ela acabou explicando para muita gente, durante essa viagem, como é uma transição de gênero, uma resignação sexual e, principalmente, para os conservadores. Tem muita gente ainda que acha que a pessoa, simplesmente, chega em casa e diz hoje, eu quero ser homem ou hoje, eu quero ser mulher. Ela precisou passar por todo esse processo, além de cirurgias, reconhecimento do seu próprio corpo. A mente sempre foi de mulher, mas o corpo, o corpo ainda tinha traços de homem. E a Gabriela queria ser feliz de verdade, por completo. Voltou para o Brasil, conseguiu fazer sua cirurgia e continuou ganhando o coração de muita gente. Se ela ainda vai voltar a fazer novelas na TV Globo, a gente torce que sim, que ela volte o mais rápido possível e continue fazendo muito, mas muito sucesso. Concorda? Já a Gabriela Gambini, bom, tem uma super referência em casa. Alguém que não fez mudança de sexo. A Roberta Close é tia da Gabriela. Ela que já foi atriz também como a tia. Roberta Close, para quem não sabe, fez algumas novelas na TV Globo, como Hipertensão. Na Manchete fez Chica da Silva. Já a Gabriela Gambini fez Verdades Secretas 2 na TV Globo. E ela foi ela mesma, uma mulher trans. E aí, em 2020, 2021, 2022, na cabeça de muita gente, esse assunto já está bem resolvido. Se nos anos 1980, Roberta Close chamava a atenção, uma curiosidade de muitas pessoas, agora, numa geração bem diferente, a Gabriela Gambini foi super bem aceita e não gerou muitas dúvidas na cabeça de muita gente. Tem pessoas que dizem que ela já namorou alguns famosos, como Caio Blar. Tem outras pessoas que dizem que a Gabriela Gambini vai ser como a tia. Uma modelo de muito sucesso, uma atriz de muito sucesso. E a gente espera revê-la logo, logo, nas telinhas ou nas telonas e fazendo muito sucesso. Já que é uma mulher muito bonita, concorda? Para encerrar esse vídeo, Valentina Sampaio. Mas quem é Valentina? É uma mulher de muita fibra. Cearense, sofreu muito preconceito porque, desde jovem, se conhecia como uma mulher trans. Com uma cabeça de mulher. E aí, lá no Ceará, ela já brilhava nas passarelas. Até que, em meados de 2014, foi para a Europa, foi para os Estados Unidos e começou a realmente fazer muito sucesso. Se aqui no Brasil, ela sofreu muito preconceito porque vários contratantes, quando descobriam que ela era uma mulher trans, cancelavam o projeto. Lá na Europa, foi bem diferente. E ela se tornou uma ativista para que outras mulheres trans e homens trans conseguissem seu espaço na passarela. Afinal, beleza não tem sexo. E aí, ela conseguiu desfilar para os maiores nomes da moda. Versace, Armani, em Milão, Paris, em Nova York e até no Japão. Hoje, Valentina é orgulho, não só para o Ceará, como para o Brasil inteiro. Além de ser uma das modelos mais famosas do mundo, é uma mulher trans ativista que luta pelos direitos de todos os seus. Não esquecendo de ninguém. Se ela está lá em cima, famosa, ela quer também que outros também subam como ela e façam muito sucesso. E aí, gostou do vídeo? Você concorda com as palavras ou discorda? Deixe a sua opinião. Homens e mulheres trans podem viver suas vidas como eles quiserem? Para mim, sim. E para você? Curte, comenta, compartilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.